Olá, gente, tudo bem? Professor Thiago aqui para mais uma aula de matemática. Nosso tópico agora é conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais nada mais é do que uma forma de identificar comportamento numérico. É só isso. Muita gente confunde aí como é que os números se comportam ou não entendem conjunto dos números reais, as divisões, aquela parada toda, porque não entendem que esses conjuntos apenas é comportamento numérico. Nada além disso. Por favor, coloca isso na sua cabeça. Comportamento numérico. Observa aqui. Conjunto dos números reais. Se é conjunto é um grupo, então vai ter números que vão se comportar de acordo com algum tipo de grupo ali, como aquele grupo se comporta e tal. Dá uma olhada aqui, gente. O conjunto dos números reais é representado pela letra R e o primeiro número, o primeiro grupo comportamental dos números reais são os números naturais, que nós chamamos de letra N. O conjunto dos números naturais. Naturais. Por que são naturais? Porque são contados de forma natural. O que são números contados de forma natural? São números que você vai, por exemplo, na padaria e pede aí, ó, 10 pães. Você vai num show e tem 500 pessoas. Você tem numa família o pai... Eu sempre vou dar esse exemplo, né? O pai, opa aqui, a mãe e a criança. Você não diz que aqui tem, por exemplo, duas pessoas e meia. Você não fala isso. Isso aqui seria um número com vírgula, seria um número quebrado. Não! Os números naturais te possibilitam ir. Independente da característica das pessoas que estão representadas aqui, se essa pessoa for pequenininha ou alguma coisa do tipo, aqui são três pessoas. Não existe número quebrado, tá, gente? Então, esse é o comportamento dos números naturais. Não existe números quebrados e é por isso que os números reais serão todo o tempo positivos ou simplesmente não vai acontecer, que é o caso do zero. Números naturais, o zero e todos os números positivos. Ficaria o zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis e assim por diante. Números inteiros. Já começam a aparecer números de escalas. Como assim números de escalas, Tiago? Números de escala é aquele número, por exemplo, que tu faz uma medição de termômetro. O termômetro mede quantidade negativa. Se você for para um lugar muito frio ali, que neva pra caramba, aquela temperatura, ela é uma temperatura muito fria. E aquilo ali vai ser número negativo. No entanto, olha a característica, olha como se comportam os números inteiros. São números inteiros, né? Deixa eu até colocar aqui a escrita dele. Números inteiros. Ou seja, não é quebrado. Simplesmente isso. Se é inteiro, não é quebrado. Assim como os números naturais, também não vão ser quebrados. Logo, nossa primeira característica numérica é que todo natural é inteiro. Mas nem todo inteiro é natural, porque essa parte negativa aqui não é natural de se contar. Então, nós temos aqui uma primeira parte da nossa estrutura. Vamos dizer que nós temos um conjunto dos números naturais. E esse conjunto dos números naturais estão dentro de um conjunto maior, que é os números, ou que são os números inteiros, que a gente representa pela letra Z. Então, vamos pegar aqui mais um número, mais um conjunto, na verdade, que vamos ver o comportamento dele, que são os números racionais. Os números racionais, eles englobam tanto os números naturais como os inteiros, tanto é que eles estão aqui aparecendo, bem como decimais exatos. Quem são os decimais exatos? São aqueles números assim, ó. 2,5, por exemplo. 2,5 é o decimal exato. 1,125. 0,0002. Acabou. Isso daqui são números decimais exatos. Nós já vamos ver qual é a característica principal dos números racionais. Decimais periódicos. Quem são os decimais periódicos? Aqueles números que aparecem assim, ó. Tem uma repetição infinita de um período. 3,66666666 e assim por diante. Isso daqui é um decimal periódico. Bem como raízes exatas. Ou seja, se você tem 9, 9 é igual a... A raiz quadrada de 9 é igual a 3. E 3, ele está aqui, ó. Nos números naturais inteiros. É por isso que os números naturais inteiros são números racionais. Assim sendo, nós podemos dizer que todo natural é racional. Todo número natural é racional. Todo número inteiro é racional. Mas nem todo número racional é inteiro. Nem todo número racional é um número natural. É um comportamento interessante. Porque qual é a principal característica além dessas características numéricas? É que os números racionais você consegue transformar para a fração. E essa fração você consegue transformar num número decimal. E esse número decimal você consegue voltar para uma fração de novo. Observa só. Você tem uma fração. É possível transformar em um número decimal. E um decimal é possível transformar para a fração. Então, a gente vai trabalhar num tópico onde só vai ser abordado números racionais. Como é que nós fazemos essa volta? Por enquanto, vamos identificar só essa característica bem simples, tá? E esses números que estão aparecendo aqui. Assim sendo, todo natural, todo inteiro é um número racional. Então, significa dizer que os números racionais englobam os naturais e os inteiros. Todo número natural é racional. Todo número inteiro é racional. Mas nem todo número racional é inteiro. Seriam esses daqui os nossos exemplos, tá? E nós temos aqui um outro conjunto, que são os números irracionais. Os números irracionais. Olha, irracionais. Olha a principal característica dele. Esse é o oposto aos números racionais. Antes, um tempo atrás, os números irracionais eram identificados pela letra I. Atualmente, muitos livros vêm abordando essa linguagem, que é um Q com uma linhazinha em cima. Que eles dizem que é um conjunto oposto, uma parada assim. E, realmente, se o Q é o Q normal, os números irracionais vão ser o Q com uma característica diferente. E a principal característica dos números irracionais é eles se comportarem de maneira oposta aos números racionais. Ou seja, se os números racionais é uma fração e a gente consegue transformar para número decimal, os números irracionais vão se comportar da seguinte maneira. Você tem uma fração, você consegue transformar para número decimal. No entanto, você não consegue fazer a volta. Isso daí é curioso. Por exemplo, o π. O π, 3,14, uma porrada de número que vem depois, ele sai de uma característica importante dos números irracionais. Você tem uma circunferência, você mede o comprimento da circunferência e divide. Opa, divisão é fração, né? Você divide pelo diâmetro dessa circunferência. Você vai ter lá 3,14, 15 e os caramba, um monte de número depois. Só que você não consegue transformar esse número para uma fração. E também nós vamos ter um tópico das nossas aulas, onde nós vamos trabalhar apenas com essa característica. De transformar a fração para número decimal, decimal para fração. E verificar se é possível ou não fazer esse ciclo aqui, essa volta. Se não for possível, é irracional. Se for possível, é racional. E só para a gente completar aqui o nosso conjunto, os números irracionais, eles são um conjunto que está fora dos números racionais, né? Então, ele é um conjunto oposto. Ele é um conjunto que não tem nada a ver um com o outro. E os números reais, os números reais englobam, engloba todos esses conjuntos existentes e mais um pouquinho. Mas, por enquanto, é isso daqui que acontece nos números reais. Isso daqui é o mapa dos números reais, praticamente. E aqui são todas as características que nós temos, ok? Bom, nesse primeiro momento é só identificação. Nós não vamos nos aprofundar muito. Nós vamos ter tópicos para cada uma dessas características. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever nesse canal, por favor, e ajude a divulgar essa ideia. Se você quiser participar da nossa turma por videochamada, nosso preparatório para os colégios militares e para as escolas técnicas ao redor do Brasil, entre em contato aí comigo pelas minhas redes sociais e pelo meu WhatsApp profissional. Vou ter o maior prazer de falar para você como você pode fazer para aproveitar o nosso curso. Até a próxima aula e tchau.